Olá, acadêmicos e acadêmicas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nessa unidade de autoestudos da disciplina de gestão social e participação popular, nós temos como objetivo discutir a promulgação da Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. Esse processo se inicia a partir das discussões políticas no Brasil, num processo de redemocratização política do cenário nacional. Para essa discussão, nós temos o capítulo 1 do e-book, do qual eu fui elaborado por mim, em que nós fazemos toda uma discussão bibliográfica em torno do processo de redemocratização e inserção das medidas sociais, das políticas sociais, dos direitos sociais no Brasil e também como sugestão de leitura, eu indico o texto A Constituição Cidadã e a Institucionalização dos Espaços de Participação Social, Avanços e Desafios, da professora N. de Rocha. Esses dois, tanto o e-book quanto o texto da professora N. de Rocha, eles têm como objetivo principal discutir a redemocratização. Pois bem, o que foi o processo de redemocratização do país? Durante o período, a partir de 1964, com o golpe militar que foi instaurado no Brasil, até a década de 80, foi a abertura de uma nova discussão para o cenário político brasileiro. Durante esse período, de 64 até o início da década de 80, o Brasil viveu a sua máxima política voltada para o sistema ao qual nós chamamos de ditadura militar. É a partir da década de 80 que as discussões políticas em torno da reabertura do Congresso Nacional de forma efetiva para a participação popular com o voto direto para a escolha do presidente da República fosse retomado. Esse processo foi um processo bastante árduo, de discussão bastante árduo. E nós temos que lembrar também que é com o processo de redemocratização que se reestabelece os direitos políticos do cidadão brasileiro, do cidadão e da cidadã brasileira. Então, é tanto um processo de participação popular com os partidos políticos, com a democracia política, novamente instalada no Brasil. Tanto o cidadão poderia votar e ser votado, se lançar a uma candidatura política em todas as instâncias e todas as esferas da política brasileira, tanto municipal, estadual, quanto federal. É um processo democrático de escolha de um governante máximo para a nação, que é a figura do presidente da República. Assim como a instalação completa do Congresso Nacional, deputados, senadores e ministros, enfim, né? A participação popular na política brasileira. Isso é a redemocratização, o processo de redemocratização. Para que esse processo, ele existe, né? Essa nomenclatura não é inventada, esse não é um conceito inventado, é um conceito da ciência política, é um conceito da ciência da história, da sociologia, da filosofia e, sim, faz parte de uma república, né? A democracia é a participação em todas as esferas de um cidadão e de uma cidadã. Isso é cidadania. Haja visto que o processo de redemocratização restaurou a participação política do cidadão e da cidadã brasileira, era necessário, então, promulgar uma nova Constituição Federal. Uma Constituição Federal que desse conta de todos esses anos em que o Brasil viveu sobre um regime militar. Há uma transformação muito grande, uma transformação em todos os cenários da sociedade brasileira. Há um aumento grande populacional, há uma nova perspectiva de trabalho, há uma grande massa de trabalhadores desempregados, há uma grande massa da população vivendo na mais absoluta pauperização social. Isso, sobretudo, por conta das ausências de direitos sociais efetivos no Brasil. Então, junto com esse processo de redemocratização, que é escrita uma nova Constituição Federal. Essa Constituição Federal nós chamamos de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela reestabelece todos os direitos de cidadania brasileiros. Aqueles que ficaram, por um longo período de tempo, adormecidos. Esses direitos, eles, sobretudo, para nós, agora, é importante pensar a implantação de direitos sociais. Os direitos sociais, eles vão vir na discussão, à tona na discussão, porque desde o período Vargas, havia uma defesa de direitos para a população, mas que fossem direitos trabalhistas. Direitos para aquele trabalhador que possuía um registro em carteira, um registro de trabalho, com carteira assinada, no período Varguista, aquele que era sindicalizado, né? E muitos direitos sociais, muitos direitos trabalhistas, me desculpe, foram implantados nesse período. Mas a maioria da população brasileira, a maioria mesmo, ela não era de trabalhadores com carteira assinada. Eram trabalhadores braçais, eram trabalhadores rurais, eram trabalhadores diaristas, eram trabalhadores que viviam na informalidade. A esses trabalhadores, os direitos trabalhistas não alcançavam, não traziam para esses trabalhadores, de fato, direitos que lhes assistissem. Até 1940, o Brasil viveu um período em que nós chamamos de assistencialismo ou caridade, né? O que deveria ser um direito social, então ele era assistido por políticas assistencialistas, trocas de voto, vamos pensar na própria ideia que se tem muitos anos do voto de cabresto, nada mais era do que o assistencialismo, porque de certa forma, para se manter algum tipo de vínculo ou regalia com um proprietário de terra, o sujeito tinha que votar no seu filho, por um exemplo. Ou práticas em que nós chamamos de caridade e filantropia, que são os grupos religiosos que mantinham orfanatos, grupos religiosos que mantinham hospitais de caridade, como as Santa Casas, e grupos de filantropia, em sua grande maioria formado por médicos, poericultores, juristas, advogados, políticos, e mulheres, né? Mulheres que nós chamamos de mulheres benemerentes, aquelas que faziam obras de caridade em favor dos pobres, das crianças, das mães desassistidas, que não tinham recursos para manter seus filhos, as famílias numerosas, os idosos, os doentes, então essas pessoas não eram assistidas pelo Estado. Durante o período Vargas, houve a primeira instituição brasileira que começou a trabalhar com a assistência social no Brasil, que foi a Legião Brasileira de Assistência, criada por Dona Darcy Vargas, a primeira-dama, que também, de certa forma, instalou no Brasil o primeiro-damismo, né? As mulheres de prefeitos, de governadores, de presidentes, à frente da promoção da assistência social no Brasil. Mas isso também não como uma lei, não como um direito, mas como uma obra de assistência, né? Assistência a grupos específicos, grupos assistidos. Então, a Legião Brasileira de Assistência, ela surgiu como um esforço de guerra no Brasil, para atender principalmente as demandas vindas dos soldados que foram participar da guerra, os soldados brasileiros enviados para participar da Segunda Guerra. E com o término da guerra, Getúlio Vargas institucionalizou a assistência social no Brasil pelo viés da Legião Brasileira de Assistência, conhecida LBA, que ficou vigente no Brasil até 1992, com o escândalo da primeira-dama Rosana Collor, com o desvio de dinheiro de verba que deveria ser para a compra de leites, de donativos para crianças carentes e que foi roubado da assistência social. Em 94, há uma transformação da Legião Brasileira de Assistência para um ministério, né? Aí sim, um ministério de assistência social. Mas aí é um longo período de tempo. Durante todo o período militar, não houve, não foi se dada visibilidade às questões sociais, ou às necessidades sociais. Há uma manutenção de trabalho pela Legião Brasileira de Assistência. Há sim um assistencialismo, a noção de assistencialismo é aquela que se diz assim, vamos moralizar aquele que é assistido para que ele tenha um padrão social qual é esperado. Uma formatação do cidadão, como se ele precisasse ser educado para receber um modelo de assistência e que essa assistência fosse tirá-lo da sua da sua miséria, da sua pobreza, mas principalmente educá-lo no perfil ao qual se esperava no cidadão brasileiro. Lógicamente que esse modelo não é um modelo de assistência social, esse é um modelo de assistencialismo. O modelo de assistência social é aquele que parte dos pressupostos de direitos sociais. É só com a Constituição Federal de 88 que se estabelecem direitos sociais. Todos são iguais perante a lei, todos são iguais, todo cidadão, toda cidadã deve ter direitos iguais, direito à moradia, direito à alimentação, direito à saúde, direito à educação, direito a todos os direitos mínimos, que nós chamamos de direitos mínimos universais. E quando o cidadão não dá conta por si? Por uma série de questões que não são de meritocracia, mas falta de emprego, palperização social crescente. Vimos recentemente uma tragédia a nível mundial que foi a pandemia da Covid-19, em que muitos ficaram desempregados, muitos tiveram seus negócios fechados e dependeram, sim, de uma assistência do governo federal para a manutenção das suas necessidades básicas. Então, os direitos sociais, eles visam essa questão que é universal, o cidadão ter direito universal, esse direito à moradia, direito à alimentação, direito direito, acesso à saúde, à educação. E é o que nós chamamos de direitos básicos, direitos sociais básicos. Contudo, por que esse processo é extremamente relevante para o nosso entendimento? Porque muito do que a Constituição Federal prevê como direito, é preciso se estabelecer, então, medidas que nós chamamos de políticas sociais ou políticas públicas, que são demandas da sociedade, de urgência, demandas sociais que precisam de uma visibilidade grande e que precisam ser tomadas medidas políticas para alcançar essa população. Então, um exemplo disso, quando a gente fala sobre políticas públicas, nós podemos pensar, por exemplo, as políticas públicas voltadas para o menor abandonado, a política pública voltada para as crianças em situação de rua. Enfim, são essas políticas que são políticas para o idoso, para a idosa, ou uma política de assistência para mães, enfim, que atendam os grupos que necessitam urgentemente. Nós temos um direito social que é a saúde. A saúde é um direito, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é um direito de todos. Mas à medida em que uma pessoa, por exemplo, um idoso, em situação de vulnerabilidade, ele acessa o SUS como para buscar um atendimento à sua saúde. E ali constata-se que esse idoso, ele é abandonado, ele não tem família, está passando necessidade, está passando fome, está tendo todas essas séries de problemas, é que se contata, então, um grupo que possa trazer para esse idoso uma proteção, para que ele possa ser assistido por uma política pública voltada para os idosos no Brasil, de proteção aos idosos. Então, é uma rede, né? Esse trabalho, é um trabalho que não ocorre de forma isolada, pelo contrário, é um trabalho em rede. E mais do que isso, né? Nós podemos observar também a participação nesse trabalho de grupos da sociedade civil organizada, né? Vamos pensar um exemplo que é um trabalho que eu tenho uma grande admiração, que é o trabalho em que existe apoio às famílias de crianças internadas para tratamento de câncer no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, né? Esse trabalho é um trabalho que eu tenho muita admiração e muito respeito, porque é um trabalho que vai atender a família num momento de extrema agonia, de extrema dor, extrema preocupação, porque nada pode afetar mais um pai e uma mãe do que um filho e uma filha doente. Então, é uma assistência organizada por um grupo da sociedade civil que presta apoio para essa família, se eles não têm a maioria das pessoas que vão até Curitiba, das famílias que vão para fazer tratamento de câncer em Curitiba, elas não têm um lugar para ficar, né? E às vezes não podem ficar com a criança internada no hospital. Então, é uma casa de apoio onde a família pode pernoitar, pode ficar hospedada, vai ter uma alimentação, vai ter um lugar para dormir, né? E vai poder acompanhar o tratamento do seu filho e da sua filha. Esse trabalho não é um trabalho, é uma política social? Sim, porque é uma política de apoio a uma família que muitas vezes não tem recurso para pagar um motel, né? E precisa estar ali, precisa acompanhar o seu filho e a sua filha. Veja, o SUS oferece um tratamento de saúde gratuito para essa criança, mas ele não prevê um apoio para a família da criança que vai precisar, às vezes, sair do interior do Paraná e ir até a capital e ficar ali por dois, três, quatro, cinco meses. Então, é uma política que é feita por um grupo da sociedade civil organizado que vai tanto angariar fundos para fazer a manutenção desse projeto quanto dar acesso a essas famílias, né? Oferecer vagas para que essas famílias fiquem alojadas, fiquem hospedadas e possam fazer o acompanhamento de seus filhos. Não há uma política pública para acompanhamento de pai e mãe com filho em situação hospitalar, né? Existem outras demandas de políticas públicas para essa situação, mas aqui eu trago um recorte do que a gente pode pensar da participação da sociedade civil organizada. E aqui uma participação popular na gestão social, né? Aqui há uma questão social que é bastante dolorosa, né? É uma questão bastante triste de se pensar, né? A criança numa situação de tratamento de saúde e uma assistência a essa família para que essa criança possa continuar fazendo seu tratamento, tendo seu pai ou sua mãe ou os dois, talvez, próximo a ela no seu processo de tratamento. Então, esse processo de redemocratização do Brasil é importante para a gente entender, né? Que são processos que se estabelecem, então vocês vejam que ao longo do tempo, né? Há um processo de redemocratização, processo de nova Constituição Federal, nessa Constituição os direitos sociais e a partir dos direitos sociais, toda a demanda da sociedade, que é a demanda social, sendo observada, atendida por políticas federais, políticas do governo federal ou políticas públicas, que são observadas a partir de uma demanda da sociedade e criadas políticas públicas que possam atender essas demandas e a participação ainda da sociedade civil organizada para atender essas demandas sociais. Essa unidade, então, tem como objetivo, a partir da leitura de vocês dos textos, vocês vão identificar que todo esse processo é um processo de construção, então a gente precisa ter esse entendimento para depois poder compreender todo o processo da gestão social como um processo não só de política, né? Mas um processo de participação de todo cidadão e de toda cidadã. Então, esse conceito de cidadania também é muito importante para que a gente possa compreender como todo esse processo, ele é permeado pela cidadania, pela democracia e por direitos sociais. Por essa aula, então, eu desejo que vocês tenham um entendimento de todo o assunto e caso vocês tenham dúvida, sabem que podem me procurar a qualquer momento. Boa sorte a todos e todas, um abraço e até a próxima aula. Boa sorte a todos e todas, um abraço e até a próxima aula.